Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, o amor tem tempo pra acontecer? Na Band FM, Quem Ama Não Esquece. É frustrante demais você querer tanto uma coisa e não conseguir, né? Mas é ainda mais quando a vida brinca com você, quando parece que você conseguiu o que você tanto desejava e, no fim, no fim, ser tudo uma ilusão. O famoso balde de água fria às vezes chega a nos congelar. Foi difícil me recuperar, mas no final, tudo valeu a pena. Eu era uma menina quando eu conheci o Genildo. Ele já era um rapaz de 21 anos, da cidade grande, que estava na minha cidade a passeio. Eu sempre achei que foi o destino mesmo que colocou a gente no caminho um do outro. E durante aqueles 40 dias em que ele esteve na minha cidade, nós começamos a namorar. Pode até parecer uma loucura, mas foi amor à primeira vista. E como a gente curtiu aqueles dias, meu Deus do céu, a gente curtiu demais. Nós vivemos cada segundo como se fosse o último, porque a gente sabia que o nosso relacionamento tinha data pra terminar. É claro que eu não queria que ele fosse embora, eu não queria mesmo. Mas a gente também não tinha o que fazer. Eu também não quero. Eu não quero que isso acabe, Francielle. Eu te amo. Amo demais pra terminar desse jeito. Olha, a gente pode continuar. É, a gente pode continuar o nosso namoro mesmo à distância. Ah, eu não sei. Sabe, eu tenho medo dessa coisa não dar certo. Olha, eu dou minha palavra pra você, viu? Eu vou embora, mas eu volto pra gente construir uma família junto. Pra gente casar, pra gente ter filho, tudo. Tudo que você quiser. Tudo do jeito que você quiser. Eu prometo. Ele tinha que ir. Não tinha jeito. Precisava resolver a vida na cidade, mas prometeu que ia voltar pra mim. E eu confiei. Nosso amor foi tão intenso, tão verdadeiro, que a gente resolveu noivar antes dele voltar pra casa dele. Mesmo a gente só se conhecendo há poucos dias. Demorou dois anos pra ele conseguir voltar. Mas ele cumpriu com a palavra dele. Quando ele voltou, nós ficamos morando com a minha mãe porque não tínhamos dinheiro ainda pra sustentar uma casa. Mas logo tivemos que ir pra cidade dele porque ali no interior ele não conseguia encontrar um trabalho. Então mesmo não gostando muito da ideia, eu fui embora com o G pra cidade grande em busca de mais oportunidades. É claro que os meus pais ficaram muito preocupados porque, imagina, eu ainda era muito nova naquela época. Mas como o Genildo já era o meu marido, eu sentia que o meu lugar era ao lado dele. Chegando na cidade do G, nós fomos morar com os pais dele até conseguimos emprego e aí a gente juntou o dinheirinho pra nossa casa. Pra mim, viver em São Paulo nunca foi o destino final, sabe? Eu era uma menina do interior do Nordeste. Eu nunca tinha pensado em viver numa cidade tão gigante como essa. E pra mim, aquela estadia era passageira, era temporária mesmo. A ideia era mesmo só juntar um dinheiro e aí poder voltar pra minha cidade. Mas foram sete anos. Sete anos trabalhando, batalhando e lutando pra conquistar tudo o que a gente queria pra ter a nossa casa e também conseguir guardar um dinheiro. Eu, sinceramente, não aguentava mais viver numa cidade tão grande. Aquilo tudo me sugava, me fazia mal. Não era como eu gostava de viver. Eu queria, sim, voltar pra minha casa, pra minha raiz. E foi uma conversa longa e séria até eu e o G decidirmos o que fazer. No final ficou combinado que eu voltaria e ele ficaria só mais um ano em São Paulo pra poder resolver tudo. E assim foi. Mais um ano separada do meu amor. Foi duro. Nossa, foi duro demais ficar longe dele. Uma verdadeira tortura. Só falar com meu marido por telefone. Mas eu também sabia que era só por um tempo e que logo, logo a gente ia estar pertinho de novo. Amor, eu não vejo a hora de estar do seu lado de novo. Eu não vejo a hora de estar perto de você. Eu tô morrendo, morrendo de saudade. Eu também, Gê. Eu não aguento mais. Pra mim já deu, sabe? Já deu da gente ficar assim, separado um do outro. Isso não é casamento, né? Eu também não aguento mais. Não aguento essa separação. Gê, por favor, vem pra cá. A gente já juntou bastante dinheiro. Com o que a gente tem, aqui a gente já consegue viver bem. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Tá decidido. Tá bom. Chega. Chega de ficar longe. Chega de ficar separado. Chega. E ele veio me encontrar. Meu Deus. Meu Deus, que felicidade, que alegria. Nós finalmente começamos a vida que eu sempre tinha sonhado. Nós conseguimos nos estabelecer. Eu voltei a estudar. E a gente até comprou um apartamento. Fomos vivendo, passando por uns perrengues aqui, perrengues ali. Mas sempre com a certeza de que a gente era pra sempre. Depois de um tempo, a gente decidiu que era a hora da gente aumentar a nossa família. Sempre tinha sido um sonho nosso. E aquela era a hora. A gente não sabia que ia demorar tanto assim pra dar certo. Mas depois de muitos meses de pura frustração, sem conseguir engravidar, eu vi aquele positivo tão desejado. Nós ficamos tão felizes. E a nossa família, então? Meu Deus, foi uma festa só. Eu tava no melhor momento da minha vida. Eu tava curtindo cada segundinho da minha gravidez. Adiante, feliz por ser mãe. Mas... Mas aquele sonho durou tão pouco. Com quatro meses de gestação, eu fui fazer o ultrassom e... E aí os médicos não conseguiram mais ouvir o coraçãozinho do meu bebê. Não tinha. Não tinha nenhum som. E aquele silêncio foi o barulho mais triste que eu já ouvi na minha vida. Eu nem sei. Eu não consigo descrever o que foi que eu senti, sabe, naquele momento, porque foi um choque pra nós. Imagina só, a gente já tinha comprado roupinha, a gente já tinha contado pra todo mundo. Foi horrível. O Gê tentou se manter forte e esconder o que ele tava sentindo, mas... No fundo, eu sabia que era o mesmo que eu sentia. Essa dor. A dor de perder um filho. Não dá, sabe? Eu não desejo pra ninguém isso. o pior de tudo foi que, além de ver o meu sonho sendo desfeito, virando pó, eu... eu ainda soube que existia uma chance de eu ter um câncer de útero. Sabe, foi um choque atrás do outro, uma notícia mais dura que a outra. Eu nem tive tempo de digerir as coisas. Eu precisei correr atrás do meu tratamento, eu fiz todos os exames que precisava, eu me cuidei de verdade. Mas o meu sonho, o sonho que eu tinha de ser mãe não podia morrer, não, eu não ia desistir disso, eu queria ser mãe de verdade. Os médicos disseram que eu precisava esperar alguns meses. Mas, aquilo pra mim era tempo demais, era muito tempo pra esperar. Amor, olha aqui, os médicos disseram que tem que esperar, a gente precisa cuidar da sua saúde, primeiro a sua saúde, sabe? Eu sei, eu sei, eu sei de tudo isso, eu não quero mais saber de esperar, entendeu? eu quero esse bebê, eu quero esse bebê e eu vou ter esse bebê, entendeu? Eu vou ter esse bebê. Calma, não pode ser assim, as coisas não são assim, você tem que ter calma, você tem que ter paciência, tudo tem o seu tempo e você precisa entender isso, calma. Apesar de eu ser mais pé no chão, mais consciente e tentar me segurar, a verdade é que nenhum de nós queria mais esperar, a vontade, a ansiedade era tanta que nós voltamos mesmo a tentar engravidar. de novo, né? De novo foi aquela expectativa toda que nunca dava em nada, mas a gente não ia perder as esperanças, não. A gente não ia perder a fé. E depois de alguns meses tentando, eu vi pela segunda vez o positivo que eu tanto desejava. Foi uma surpresa maravilhosa e nós ficamos tão felizes. Mas dessa vez tinha também o sentimento do medo, né? A gente não sabia o que esperar e se poderia acontecer tudo o que aconteceu de novo. Então a gente decidiu não contar nada pra ninguém. Ficamos quietinhos, guardamos aquele segredo até a gente ter 100% de certeza que a gravidez ia vingar. Eu, eu só sabia rezar. É, eu rezava pra que tudo desse certo dessa vez. E deu, deu sim. A nossa Ana Júlia foi tão desejada, a nossa menina foi tão sonhada que nada mesmo poderia dar errado. Mas até hoje, sabe, eu lembro da sensação de alívio toda vez que eu ia fazer um ultrassom e a gente conseguia ouvir o coraçãozinho dela bater, era tão bom. A gestação foi muito tranquila, já eu, nossa, tudo aconteceu durante a pandemia, então eu vivia preocupada com tudo. Meu emocional ficou extremamente abalado, eu chorava, chorava por tudo. Nossa, tadinho do dia. Ele fazia de tudo e mais um pouco por mim, mas eu nunca estava feliz, sabe? Afastava meu marido de mim, saia de perto. Coitado. ele teve que aguentar cada coisa. Nem eu, sabe, me entendia direito, mas eu sabia que eram os hormônios da gravidez que estavam à flor da pele naquele momento. Apesar desse período feliz e ao mesmo tempo muito tenso, assim que a nossa filha nasceu, a gente se uniu demais. Eu nem conseguia acreditar que finalmente eu tinha conquistado a minha família tão maravilhosa. Depois de tantas lutas, de tanta turbulência, distâncias e até separações, nós estávamos mais juntos do que nunca e ainda unidos por um filho maravilhoso que Deus tinha dado. Em outubro de 2021 fez dez anos que eu e o G estamos casados. Dez anos. Eu quis contar aqui a minha história no Quem Ama Não Esquece que é pra mostrar que é possível sim um grande amor acontecer nas nossas vidas. Às vezes a gente sofre tanto, não é? Não encontra aquela pessoa certa e aí chega até a ficar desacreditado desse sentimento que é o amor. Esse sentimento tão lindo, tão poderoso. Mas olha, eu digo aqui com todas as letras que é possível sim encontrar uma pessoa boa. Uma pessoa que vai ser o seu parceiro pra vida inteira. que vai estar do seu lado independente do que aconteça. Gêmeo amor, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho da pessoa que você é. Do homem honesto e trabalhador. Desse pai carinhoso que a nossa filha tem. Desse pai que brinca, que dá amor, que apoia. Eu sou tão grata por ter você na minha vida. E saiba que eu sempre vou lutar pela nossa família, lutar pelo nosso amor. Eu espero que a nossa família continue a crescer e quem sabe, se Deus quiser, a gente ainda tenha mais filhos. Sabe por quê, Genildo? Porque eu te amo demais. Quem ama não esquece Band FM PMI.